Em abril do ano passado, três meses depois da posse, 32% dos brasileiros consideravam o desempenho de Bolsonaro ótimo ou bom. Em julho, 33%. Em agosto do ano passado, 29%. Em dezembro, 30%. Em abril deste ano, já em meio à pandemia, 33%. Em maio, 33% de novo. 32% em junho. Em agosto eram 37%. E agora mantém 37%, o índice mais alto desde o início do governo. Muita gente se desesperou com esse números, mas acalme-se. Primeiro, Bolsonaro é o presidente com a segunda pior avaliação desde 1985, só perdendo para o Collor. Segundo, a avaliação do Bolsonaro ainda está sob efeito do auxílio emergencial, que termina nesse mês de dezembro. Vamos ver quando terminar o que acontece. E, por último, nós tivemos eleições este ano e o recado das urnas foi explícito. Há três meses atrás, a nossa mídia, que é natural, ela é muito superficial, muito reativa ao dia a dia e faz uma leitura pouco profunda das coisas, falava aí por unanimidade numa popularidade do Bolsonaro. E eu dizia, não estou vendo essa popularidade, é claro que as pessoas recebem um socorro emergencial na hora de impotência absoluta, elas vão expressar uma certa gratidão a qualquer governante, não é? E esse é o grande equívoco do lulopetismo, achar que política social compensatória é uma ferramenta progressista, politizadora. Não é, é uma política social compensatória, é como o neoliberalismo sistematizado no consenso de Washington imagina a atenuar as contradições da miséria que produz nos países mais ricos. É uma miséria residual, embora esteja crescendo em todo canto. Sendo que no Brasil a miséria é de massa e é majoritária, se nós considerarmos aí a elasticidade da pobreza em matéria de informalidade do mercado de trabalho, de desemprego aberto, de renda média e de concentração de renda, nós somos um país em que a pobreza é esmagadoramente majoritária e alcança e está empobrecendo a classe média. Portanto, o Bolsonaro, para mim, nunca foi nem será jamais popular no Brasil quando o lulopetismo deixar de ser o fator cohesionador desse ultraconservadorismo brasileiro. E esse lulopetismo também sai completamente desmoralizado das eleições no Brasil. São as duas forças que eu espero, evidentemente a gente tem que esperar um tempo amadurecer, mas eu espero que essa confrontação odienta seja demandada e brigar lá fora, para que a gente possa construir aqui em audiência com a lição das urnas, mas pensando no futuro, um grande esforço de um projeto novo que vai pegar o país aos pedaços. O Brasil está sendo destruído, do seu ponto de vista, do seu tecido econômico e da sua situação de contas públicas. E a miséria de massa vai causar, no fim do socorro emergencial, vai causar distúrbios sociais muito preocupantes. Esse é o vaticínio que eu sinto, a obrigação de advertir, especialmente pedindo a Deus que eu esteja enganado, porque essa é a percepção que eu tenho. Portanto, essas duas forças que uma se sustenta na outra foram banidas do processo eleitoral nas grandes cidades. Muita gente perguntando, Sérgio de Florianópolis, o Alisson de Bagé, uma avaliação sobre essas eleições. Ganhou o campo conservador? Olha, a gente tem que separar duas coisas, e cada vez isso está mais claro na minha cabeça. Separar o que é o temário de costumes, daquele temário que é o temário da economia, da economia política. Em matéria de costumes, me parece absolutamente inequívoco que o mundo conservador teve uma extraordinária vitória e tenha acumulado vitórias importantes no Brasil. O que nos deveria fazer pensar na tática que nós, do campo mais progressista, do campo mais à esquerda, que temos sensibilidade para as diversas desigualdades com que se reparte a brutal desigualdade brasileira, como é que nós tocamos essa luta? Porque você veja, temas morais e que colidem com as convicções religiosas, seja do mundo evangélico, que já são próximos aí de um terço do povo brasileiro, seja do mundo católico, cristão, católico também mais conservador, que significa outro terço, nós estamos falando que esse temário é muito sensível para dois terços da população brasileira. E nós precisamos respeitar isso. Não quer dizer concordar com o obscurantismo, não quer dizer concordar com mentiras, com manipulações, da boa fé com que o nosso povo exercita a sua fé, adoração em Deus, adoração a Deus. Não quer dizer concordar com essa fórmula, mas quer dizer respeitar as pessoas e conversar com elas respeitando as suas convicções, a sua moralidade, a sua decência. Portanto, esse voto conservador em matéria de costumes é inequívoco pelo Brasil inteiro. Porém, eu quero crer que em matéria da ortodoxia econômica, já não é mais assim. Nós, por exemplo, do PDT, que conseguimos seis capitais, isso não é brincadeira, seis capitais nas alianças que nós fizemos, ou titular em duas, Aracaju e Fortaleza, e mais duas com o PSB titular, Recife e Maceió, e mais duas com o vice, a vice do DEM em Salvador e a vice do PSDB em Natal. Não é pouca coisa. Nós ganhamos no primeiro turno em Niterói, nós ganhamos na Serra, no município de Serra, no Espírito Santo, e tivemos 67 municípios vitoriosos no Ceará, tivemos 60 municípios em números redondos, não estou aqui com o número certo, mas é de ordem de 60 municípios no Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo, tivemos mais de 40 municípios no Maranhão, só para ter clareza de que nós estamos. E hoje, nós, o PSB, a Rede e o PV, que é a aliança que nós costuramos, como base de um projeto nacional de desenvolvimento, como ponto de partida de um grande diálogo para construir uma base social e política, para tirar do papel as ideias de um projeto nacional de desenvolvimento que responda concretamente ao drama do nosso povo, nós estamos administrando mais de 20 milhões de brasileiros. Ou seja, uma vitória absolutamente generosa, aquela que nos foi dada pelo povo brasileiro. É evidente que em São Paulo nós tiramos o terceiro lugar, o que é um lugar extremamente honroso, com o Márcio França, do PSB. No Rio de Janeiro nós tiramos o terceiro lugar, o que é um lugar também extremamente honroso, numa cidade difícil como o Rio de Janeiro, com a Marta Rocha. Em Belo Horizonte, já apoiamos desde o primeiro turno o extraordinário prefeito, o meu amigo Calil, do PSD, estabelecendo também mais relações orgânicas, com esses partidos mais ao centro do processo político partidário brasileiro, em direção a construir essa aliança que dê base para que nós possamos levar adiante o projeto nacional de desenvolvimento. Ganhamos as eleições em Belém, com o Edmilson do PSOL. Apoiamos o companheiro Edmilson, que é um belo de um quadro e que se elegeu muito bem em Belém. Portanto, as bases para um diálogo de centro-esquerda no Brasil foram dadas nessas eleições sob o ponto de vista, vamos dizer assim, em que fica flagrante que nas grandes cidades, a população votou rejeitando os extremos, assim como ela os vê. Embora seja a mesma economia política, é inacreditável a gente repetir isso, mas a mesma economia política, a mesma institucionalidade, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, é a mesma, mesma, mesma trempe econômica do Fernando Henrique, do Lulopetismo e do Michel Temer e agora do Bolsonaro. Mas isso foi derrotado nas eleições. Se você disser claramente a lição que as urnas nos deram, foi uma lição alviçareira e esperançosa. Mandaram aí o bolsonarismo boçal e o Lulopetismo corrompido brigar lá fora para ver se a gente pode construir uma alternativa nova para o nosso país. A gente precisa cada dia mais, especialmente nós que temos compromisso com a mudança, compromisso popular, compromisso com o campo progressista, com o ideário progressista ou de esquerda, nós precisamos aprender com o nosso povo como a gente estabelecer um debate sobre as agendas identitárias que não façam uma colisão, um barroamento contra a moral popular, contra as convicções familiares de dois terços da população brasileira que são cristãos ou evangélicos ou católicos e que têm determinadas convicções muito enraizadas e são pouco reflexivas, porque trata-se de dogma de fé em alguns dos casos. E a gente precisa respeitar isso, ter humildade e se conectar com essas pessoas para poder fazer com que a agenda da tolerância, do respeito à diferença, para que a agenda da mulher, do negro, das comunidades LGBTQI+, possam ser respeitadas nas suas diversas peculiaridades personalíssimas sem colidir com esses valores que são valores que a gente tem a obrigação de respeitar porque são valores do nosso povo. E aí, de novo, em matéria de costumes, o PDT é um partido que não tem ortodoxia programática. Nós somos um partido extremamente arejado, lembra que nós somos o partido que elegeu o CAO, o partido de Darcy Ribeiro, nós somos um partido do Juruna, o primeiro indígena, um cacique indígena eleito para o parlamento. Nós temos o movimento da diversidade, a nossa querida companheira Amanda, enfim, e nós conseguimos fazer isso localizando essas lutas todas num ambiente da grande luta que é a emancipação do povo trabalhador brasileiro, que é o enfrentamento e a superação da miséria, da desigualdade, da pobreza, da concentração de renda, que é o enfrentamento da ignorância por uma educação pública emancipadora, porque na medida que a gente der uma educação pública emancipadora, de qualidade, todo esse temário de preconceitos, de interdições, de superstições que muitas vezes vêm para o meio de coisas muito sérias e irrespeitáveis, nós temos que fazer. Isso é o que a gente tem que ver. Então eu sei que você está se referindo agora a uma votação. A maioria esmagadora do partido votou para considerar mulheres trans como potenciais vítimas de, vamos dizer, da lei da Maria da Penha, por exemplo. E sete companheiros, oito companheiros, votaram contra. Primeiro uma característica que não tira a tese que eu quero fazer agora. Uma característica. São aqueles mesmos que votaram na reforma da Previdência e que já estão todos com seus processos de expulsão do partido encaminhados e hoje estão judicializados. Portanto, é um povo que já nem sequer mais está de verdade vivendo a vida do PDT. Entretanto, o nosso programa não exige isso. Se na questão da Previdência, que é uma questão de ordem pública, é uma questão fundadora, porque quem criou o sistema público de Previdência no Brasil fomos nós, os trabalhistas, com a liderança do Getúlio Vargas. Portanto, era uma coisa central no programa. Mas esse temário identitário, que nós respeitamos muito, lutamos em todas as lutas, dando exemplo concreto e prático, isso não é programático. Portanto, neste caso, a gente sequer poderia estabelecer uma punição. O que a gente tem que fazer? Respeitar isso. Quando os assuntos forem de costume, a gente precisa ter um pouquinho mais de respeito e tolerância, se não com eles, com as pessoas, com a população brasileira, com nossos irmãos, com a nossa nação. De que adianta a gente ter essa lucidez despótica, que nós somos os senhores da verdade, sabemos o que é o politicamente correto, e ficarmos só vendo o Brasil ser destruído. Nós precisamos evoluir e avançar junto com o nosso povo. Cada dia que passa, eu estou mais seguro disso. Quer dizer o quê? Abandonar as lutas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a miséria brasileira tem cor, é preta. A miséria brasileira tem idade, é jovem. A miséria brasileira tem gênero, é mulher. A miséria e a violência no Brasil também tem orientação sexual, é LGBTQI+. Portanto, quem quiser mudar o Brasil, estabelecer um Brasil igual, tem que evoluir olhando essas diversas frações com que se reparte a nação brasileira. Mas não para separá-las, para uni-las todas em direção a uma nação de iguais, uma nação que garanta oportunidade igual para todo mundo e para que as pessoas possam viver em paz, com dignidade, pelo fruto do suor do seu rosto, pelo salário decente e pela educação emancipadora. Esse é o sonho do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu estou tentando propor ao povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.